E aí galera, beleza? Essa aqui é a Praia de Bobbiar em Pernambuco, Recife E se liga nessa placa aí, ó A área é sujeita a taque de tubarão Danger, risk of shark attack Quem tem coragem de entrar nessa água aí? Acabei de chegar aqui e cheguei umas 3 da manhã e fui no hostel lá Tentei fazer check-in lá, mas só depois das duas Aí fiquei lá esperando o dia clarear Agora eu tentei encontrar meu irmão lá no hotel que ele tá aqui perto E só pra mostrar pra vocês a Praia de Boa Viagem aí Os coqueiros ali, ó, da hora E o sol tá começando a nascer ali Tá bem bonito aqui Só que tá ventando, acho que não vai fazer frio hoje Tá muito... Tá vento, tá nublado Então não sei como que vai ser o dia aqui Daqui a pouco eu vou lá pra Praia dos Carneiros Fazer um passeio lá o dia inteiro Depois eu volto aí Volto pra Recife, depois eu vou pra Porto De galinhas E é isso aí, só pra mostrar o visual da Praia de Tubarão aqui Pra galera ficar esperta pra não morrer Se não atacado pelo Tubarão, né Falou Tchau 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 Tchau